É bom que incentiva essas crianças que estão ficando adolescentes, que estão muito rebeldes de hoje em dia. Incentivar elas com isso é um bom conselho, que é bom para elas praticarem essa cultura. Essa ideia de revalorizar a cultura e preservar o meio ambiente está presente no dia a dia da cidade. E na abertura dos festejos juninos, o teatro de rua, as quadrilhas juninas e a alegria invadiram o Arraiá aqui em Macajuba, no território da Chapada Diamantina. O tema da festa é a preservação do meio ambiente. Nas ruas, a temática é refletida a partir da arte e da cultura local. Se você pega uma criança dessa para perguntar o que é São João, ela vai falar, ah, tem amendoim, tem canjica, tem balão, tem forró, tem cultura, enfim. É essa fusão, né? A fusão, a cada ano que passa, vai passando de pai para filho e a gente vê que fortalece e a gente não vive sem isso. Toda essa movimentação envolveu as escolas do município. Foram dias de preparação até chegar a esse momento. Então todo mundo se esforçou para estar levando, né? E isso também é uma pesquisa que ele foi fazer com a mãe, com a avó e tal. O que é uma comida típica, o que é do São João. Então isso aí a gente vai mantendo a tradição. O evento, organizado pela prefeitura local, envolve diversas secretarias municipais e retrata a vida e a história de seu povo. Para a gente é muito interessante, para mim, assim, muito importante. Porque assim, Macajuba, na verdade, é um município totalmente cultural. Vocês observem aí tantas apresentações, tantos dons o nosso povo tem. E a gente aproveita esse momento oportuno, momento junino, né? Para trazer para fora as nossas raízes. E a gente tem aqui uma diversidade de culturas, né? Tem a dança, que é muito forte, a questão da capoeira. E a gente tem aqui uma diversidade de culturas, né?